Item 25, Processos 4.520.35.2012.11. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia em face da Resolução Autorizativa 3.547.2012, que autorizou a Braskem S.A. a estabelecer instalação exclusiva para fornecimento de energia elétrica de interesse restrito ao consumidor BASF S.A. Diretor-relator, doutor André Piptone. Gostaria só de confirmar o pedido de desistência da Coelba em fazer a sustentação oral. Bom, não havendo mais representante. Pachau teve a oportunidade de fazer por mais de 10 vezes sustentação oral a respeito desse tema. Em 29 de março de 2012, a Braskem solicitou autorização para as instalações de interesse exclusivo a serem utilizadas no Suprimento de Energia Elétrica, a unidade consumidora da BASF, localizada no Polo Petroquímico de Camarçari, no Estado da Bahia. Em 19 de junho de 2012, a diretoria com base na nota técnica 141-2012, nota técnica da SCT, decidiu por unanimidade emitir a Resolução Autorizativa nº 3.547, na qual autoriza, em favor da Braskem, o estabelecimento de instalação de interesse restrito destinado ao suprimento de energia elétrica ao consumidor BASF. Em 16 de julho de 2012, a Coelba interpôs pedido de reconsideração para que fosse rejeitado o requerimento formulado pela Braskem, caso mantida a Resolução Autorizativa nº 3.547, 2012, que ela fosse condicionada à verificação pela ANEL de compatibilidade entre a potência autorizada à Braskem como produtor independente de energia elétrica e o conjunto de contratos de fornecimento de energia a consumidores finais por ela apresentada. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O pedido de reconsideração interposto pela Coelba atende aos pressupostos para sua admissibilidade, daí dele se conhecer. A irresignação da Coelba, senhores diretores, singiu-se a autorização concedida à Braskem para implantar linhas de interesse restrito dentro do polo petroquímico de Camassari para fornecimento de energia elétrica e outras utilidades à unidade da BASF. Entendeu a Coelba que a autorização para gerar, comercializar e transportar a energia até o consumidor final com amparo no artigo 12 da Lei 9074-95 e com amparo também no inciso 3º do artigo 23 do Decreto 2003 de 2096 deveria observar o limite de potência autorizada ao produtor independente Braskem. Quanto às razões expostas no pedido de reconsideração, verifica-se a inexistência de argumentos novos a ensejar a reforma da decisão prolatada por esta agência. Trata-se dos mesmos argumentos já expostos na manifestação, folhas 28 a 42 dos autos, o quais foram objeto de exame pelo diretor-relator da matéria, que no caso foi o doutor Edvaldo. Com efeito, essa diretoria, na sessão de 22ª Reunião Público Ordinária de 2012, decidiu acompanhar as recomendações da Superintendência de Concessão e Autorização de Transmissão e Distribuição, a SCT, sob o argumento de que, além de energia elétrica, a Braskem fornecerá à BASF outras utilidades, mostrando que a conexão pode ser caracterizada como parte de um complexo integrado de fornecimento de utilidades e matéria-prima para a fabricação dos produtos finais da BASF, conforme estabelecido no artigo 12 da Lei nº 9074 e também no inciso 3º do artigo 23 do Decreto 2003 de 1996. Destacam-se, senhores diretores, os dois argumentos predominantes lançados na ocasião pelo doutor Edvaldo e que ainda subsistem. Primeiro, que conforme a apresentação da BASF, na reunião realizada em 14 de maio de 2012, o fornecimento de energia elétrica e utilidades pela Braskem à BASF é feito desde 1979 e o pleito versa sobre a construção de nova unidade no Polo de Camaçari em lugar do anterior, na qual ocorrerá incremento no consumo de utilidades e também energia. E o segundo, é quanto à capacidade de atendimento pelo gerador, sobressai o disposto no Decreto 5.163 de 2004, que definiu que os agentes vendedores deveriam apresentar laço para a venda de energia a fim de garantir 100% dos seus contratos. O mesmo decreto definiu que o laço seria constituído pela garantia física do empreendimento de geração própria ou de terceiros, nesse caso, mediante contratos de compra de energia ou potência. Dessa forma, o decreto permitiu ao PIE comprar a energia de terceiros sem diferenciar se tal vendedor seria em polo industrial ou não. Logo, senhores diretores, não merece prosperar o pedido de reconsideração interposto pela Coelba, pois discute questão já debatida no âmbito do processo 48.500.0028.82.2000.15, que tratou de pedidos feitos pela Coelba em razão de atividades de fornecimento de energia elétrica praticado pela Braskem na condição de PIE, em contratos celebrados com consumidores livres no polo petroquímico de Camassari. Passo à leitura do dispositivo de voto. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0020.35.2012.11, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Coelba em face da resolução autorizativa 3.547.2012, autorização essa que autorizou a Braskem a estabelecer instalação exclusiva para fornecimento de energia elétrica ao consumidor BASF para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu, por conhecido, pedir a consideração interposto pela Coelba em face da resolução 3.547.2012, que autorizou a Braskem a estabelecer instalações exclusivas para fornecimento de energia elétrica ao consumidor BASF, SIA, para, no mérito, negar-lhe provimento. Tem 20.